Meia-noite do meu quarto Ela já vai dormir Vejo toque na estrada Vejo a porta ali Eu vejo que eu me caí Eu deixo a água azul As filhas de estrela E o meu corpo Menina querendo O que é meu jeito O que mais maluco Tudo é solta você Solta você Solta você E o meu respeito no seu E o meu pai Sem ter um tempo O prazer No princípio é o fim Solta você Solta você Solta você E o meu pai E o meu pai Meia-noite do meu